Eu não sei por que caminhos você foi sem nem me dizer seus motivos A vida sem você não é nada Eu vejo o tempo se passar e no seu lugar tanta angústia Eu não sei Por que eu tive que passar tudo o que eu passei sem resposta E um dia sem você não é fácil Eu vejo o tempo se passar e no seu lugar tanta angústia Eu aprendi Por que caminhos você foi sem nem me dizer seus motivos? A vida sem você não é nada Eu vejo o tempo se passar e no seu lugar conta a angústia Eu aprendi pelo que eu sei E mesmo assim, não, não posso te entender E agora, cada momento estou mais só E cada vez mais só Oh, 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 oh 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 yeah Oh 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 Transcrição e Legendas Senhoras